Bom, gente, e o vídeo de hoje é nosso primeiro especial de Natal. Eu fiz uma votação lá no Instagram pra decidir o que ensinar pra vocês e o escolhido foi a bandeja de frios. Esse é um prato que a gente costuma servir lá na minha família. Salve, salve, rapaziada! Eu não me sinto, pegamos todo o bagulho, mandarei quei pra tropa. Nossa, essa batalha. Rivalidade, magrão versus cante, segunda fase. Nossa, essa batalha foi da hora. A última rima do terceiro round é fama. Bom aniversário. Rivalidade, magrão versus cante. Rivalidade, magrão versus cante. Não me leva a mal, é um prazer tê-lo. Também é um prazer montar você em qualquer ativo, seu lugar. Pra mim você não é pesadelo. Fica tranquilo, eu tô acordado e não é você que vai me impedir de sonhar. Essa é a ideia, claro que eu vou pra fora. Aí tá sofrendo, salí com a plateia. Tá muito bom, Miquela? Não vou te impedir de sonhar, meu irmão. Eu só falei que você tem um pesadelo. Não é pesadelo, pra mim isso é piada. Faz freestyle com a plateia. Comigo, não arruma é nada. Vou, 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 vou. Então pra me alcançar, faz favor e mova-se. Maior campeão, tome aqui ou maior foda-se. É só uma parada. Vou, 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 vou. É a ponta da resposta do país. Vai, 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 vai. Foi o pará de colar que começou essa bagunça. Faz você entender. O bagulho é louco e a resposta tá por ser. Você não tava aqui e nós já bagunçou. Você chegou de novo e nada mudou. Bom, zero magrão, sem show, sem gás, sem cutiá. Tá bom. Tá bom. Mano, mas eu tenho a rima aqui, o que é diferente, cê sabe. Mano, eu não tenho a rima decorada. Só que eu argumento, eu não sei, tá aí. Porque você só tem esse argumento, vai pra você ficar aí batendo. E cê acha que é o maior campeão parceiro. Mas mano, já passa o seu tempo. Não tem problema nenhum. Sender a sua história, só tá aqui marcada. Só que é sempre um zú. Nós chegou, mano, e baco, só é o quebrada. Você não aguenta? Paga um favor. Diz pra onde você nem quiser. Diga que alguém te atende. Que aqui não vai ter nem como, mas só espera um pé. Magrão, sinceramente, respeito sua geração. Só que eu falo aqui hoje, porque eu faço de coração. Quando eu falo que eu sou o maior campeão, Não é por causa da OTE, é que a OTE fez eu vencer a depressão. Então, pai, gente, não tô tirando sua história. Eu sei que tu é em si, mas eu sei que tu tem sua glória. Mas essa liga do mano, prepara atenção, que sua improvisação, eu tenho que te atacar, até porque essa porra é uma conversição. Então, calma, tem mais uma rima. Obrigado. Já é igual que eu fumou. Não tem problema, parceiro. Você pode falar o que quiser, que pra mim fica com o quarto. Contou e acabou a sua improvisação? Você não era um magrão, não era um monstrão? Você viu como todo mundo tá sujeito ou erro? A diferença é que se chama o bar. Eu vou cavar a tua cor e botar no enterro. Não, não é só no enterro. Não, não é porque isso daí eu não tenho medo. Eu sei que um dia todos vão morrer, mas eu não tô preocupado com os hoje cedo. Então, vocês tem que ver qual que é da parada, porque eu cheguei, diz meu nome. Com as suas rimas é dentro de história. Com a minha rima eu venci a fome. Legal, isso é legal. Gostei da sua rima. Nessa instrumental. Então, todo mundo vai morrer, isso é letal. É uma pena saber que o magrão não vai morrer no final. Porque eu vou ser campeão. Já o mano cante morre na segunda, já. É na segunda fase que você não vai passar. Só Deus disse que eu vou morrer. Só ele pode me julgar. Só Deus pode te julgar. Só quem segue mais na hora, isso é da hora na qual eu vou ter que jogar. Mano, faz atenção. Você mandou bem. Você foi um cara que foi no derrade. Só que meu mano não foi tão bem assim. Por isso que eu termino o soco e tá no terceiro round. Segundo round não foi muito bom. O Kante, por precaução, já deu um salve na última pra chamar o terceiro. Tá ligado? Pra mim deu o Kante mesmo do segundo. Por pouco, mas deu o Kante no segundo. O Kante não conseguiu acertar um verso da hora. Mas o Magrão também não tava conseguindo acertar. Tá ligado? Teve alguns versinhos de um, teve alguns versinhos de outro. Mas foi um round bem básico. Pra mim é isso aí. Terceiro round pra nós garantir, conferir. Ter certeza. É, dá pra ver que o Kante fica com o pé atrás do Kante Magrão. O Rácio jogou o líder. Demônica é muita coisa. Muita palavra de banda, vinte e bonde. Porque Bunch eu mando o 007, foda-se o James Bond. Manda 00 mesmo. E o 7 no fim, mano, é só piada. Para com essas ideias que eu sei que você não manda lima improvisada. Você tá falando algum monte, mano. Mas aí tô vendo que você não tem a ponte. Por isso mesmo se esconde. Você tá achando que é pra mais desovem de monte. Você falou nada por nada, meu mano. E não é competente. Claro que é 7. Claro que é 7. Você tira da minha frente. Não é fácil. Ele vai na 2015. E o mundo passou, quem desrespeitou os caras do rap já sabe que um dia o tempo cobrou Isso não é culpa de nós, quem tá aí sabendo, toca a fita nas dente na pele E festival que toca Luiz A Sousa, eu prefiro ir do show lá do Noel Quem desrespeitou os caras do rap? Quem desrespeitou os caras do rap? A rua cobrou? Esse é o clima, mas tudo regional não foi você que lida, é o homem de cima Bom, foi, vamos lá no sul, tu vai ser dobrado Você veio pra eu campear de cima, agora cê foi cobrado Cobrado por quem pai? Cê acha que é pai? Eu tô tranquilo Não sou filho de pai assustado e agora eu te falo com o mic na mão Por quê? Não adianta nada pai, cê tem que usar sua mente Aquele dia eu valerei lá de cima, hum, vai aí na sua frente Nossa, sai papai Paralma doido Paralma doido Vamos lá, castanha do céu Nossa, papai. Não adianta nada, pai. Você tem que usar sua mente. Aquele dia eu valerei lá de cima. Hum, vai aí na sua frente. Não adianta nada, pai. Você tem que usar sua mente. Aquele dia eu valerei lá de cima. Hum, vai aí na sua frente. Já o porra. Tá maluco? Vai, cara. Tá sendo o quê, filho? A exposição tem sobrando. É isso mesmo, hein? É poucas. Caralho. Nossa. Nossa. Eu tenho uma brisa. Bagulho meu, tá ligado? Sempre que as pessoas estão rimando assim, que eu tô pensando na batalha, porque não é sempre. A maioria das vezes eu tô pensando na atenção em outras detalhes. Tipo, vibe do público, beat, tudo mais, tá ligado? Tô pegando outros detalhes, outras visão. Aí, quando eu tô focando nas vezes na batalha, a gente passa aí que eu peguei bem a atenção, eu sempre meio que pré-bolo, mas resposta como se fosse eu. Vamos lá. Magrão atacou o Kant. Ó, falei esse ataque do Magrão aí. Pô, na hora. Pô, de primeira assim dá pra responder tal, tal bagulho, dá pra pensar tal, tal bagulho. Não falo pra ninguém também, tá ligado? Guarda o bagulho pra mim. Pensei aqui, guardei aqui. E fico vendo como vai ser mais ou menos a resposta do MC, que é pra mim ter mais ou menos a noção, tá ligado? De mais ou menos como é que nós tá pensando, se nós tá na mesma linha de raciocínio. Onde tá a linha de raciocínio dele? Para agora ter essas bris aí. Cego, bairro. No resumo é porque eu tô falando isso. Que nessa última do Kant, pra mim o Magrão já tava ganhando. Quando o Kant jogou essa última, eu falei, Nossa, se ele meter um, vai aí na tua frente, debochando do Kant, vai ser bolado. Parceiro, ele pensou o bagulho. Mas o que que acontece? Eu pensei falando, se fosse eu fazer o bagulho debochando. O Magrão, ele pensou o bagulho, aí ele faz o primeiro verso, tipo, pra poder dar uma tirada no Kant. Enfim, não tem esse bagulho não, rapaz. Não é filho de pai assustado não. Acho que nós temos medo de tudo. O bagulho é assim, tá ligado? O Kant já se ligar, aí depois jogou. Mas aí, ele foi tão baco, o bagulho foi tão de momento, que ele esqueceu do Mike. Ele não tirou o Mike assim, tipo, ele pensou, vou tirar o Mike. Dá pra ver que ele só tirou o Mike. Porque ele vai falar na cara do Kant, e meio que o Mike tá perto e diz assim, ele, falei na tua frente. Tipo assim. Mano, até porque não dá pra tu tirar o Mike na última, tirar o Mike na última punch. Tá ligado? Porque, tipo, tinha gente lá atrás, na casa do caralho. Nego não ia escutar o bagulho. Mas como era a última rima, ele veio... Tipo, veio na entonação, não veio gritando, veio na entonação de voz. Tipo, suave, tá ligado? Dando um papo. Na entonação eu tô dando um papo. Rapaz, ela já ficou do silêncio esperando. Nossa! Aí ele vai lançar a famosa. Pai aqui na mão. Por quê? Não adianta nada, pai. Você tem que usar sua mente. Aquele dia eu balei lá de cima. Hum! Baiei na sua frente. Nossa! Papai acabou, filho. Nossa! O Kant vacilou. O Kant puxou uns... É porque, tipo assim, já viste o Kant com o Magrão? Porque o Magrão é muito imprevisível. Tá ligado? Então o Kant com o Magrão já fica com o pé atrás. Porque... O Kant é muito freestyle. Mas a mente do Kant, ele já... Tipo assim, já... Faz uns ataques. Mas uns ataques que ele já tem mais ou menos a noção de qual pode ser a resposta. Porque os assuntos mesmo se desenvolverem ele consegue levar aquele assunto ali embora até umas horas. O Magrão é muito imprevisível. Tá ligado? Então, ele fala um bagulho pro Magrão. Talvez esperando uma parada. Mas nunca vê o que ele tá esperando. Tá ligado? Então ele já fica meio tchum. É uma visão. E ele sabe que... Sem pipão. O bairro ganha a famosa. Tá ligado? Tipo, ó. Primeiro round. Primeiro round deu o Magrão. Foi isso aí. O Kant já veio no segundo round meio tchum. Tá ligado? Meio... Nossa, mano. Posso tomar 2 a 0 com esse maluco. Tá ligado? Então ele nem vem de speed, nem pá. Ele mudou o jeito dele de rimar. Tá ligado? Então o Magrão força o Kant a sair da zona de conforto. Tá ligado? Olha o doido. Nossa. Aí na tua frente foi foda. Nossa. Teve umas ponte boas, mas é só a entrega. Nossa. Esqueça o Magrão pra próxima. É, louco. Rapazinha. Veja a batalha. Veja se precisa chato. Tamo junto misturado. Faleza nas crianças. Comenta o bagulho top pra nós gravar aquele hack. E a norma é tropa. Tem!